Olá pessoal, aqui é o Ruiz, do canal Periquiso da Silva. Vamos resolver um problema do emulador de Play 1 para Play 2, que o áudio fica travado. Vamos usar como exemplo o jogo chamado PES, o futebol. Aqui o jogo está, vai começar e o jogo o som está travado. Aumentar um pouco o volume. Vamos tentar consertar. Vamos em Sound, configurações do som, Sound Setting. Aí tem aqui os volumes, está vendo? Vamos mudar os volumes um pouquinho. Comentário. Comentário é bom diminuir um pouquinho, que é meio chato. Agora os efeitos. O efeito é bom ter bastante. Agora o BGM. Opa! Quando eu mexi no volume, o áudio destravou. O volume do BGM. Background Music. Ou seja, para solucionar o problema do som travado no PS2, PSXE, o emulador de Play 1 para Play 2. Que eu ensinei como que se instala no outro vídeo. Podem ver aí no meu canal. Para resolver o problema do som travado, é só fazer isso. Mudo o volume da música de fundo. Aí o áudio destrava. Beleza? É só isso por hoje. Falou! Espero.